Começam agora as aulas do quinto ano do Ensino Fundamental. Vem aí, arte! Olá, crianças! Quanto é tempo, não é mesmo? E eu estou hoje aqui para iniciar a nossa aula de artes. O que será que vem esse ano, hein? Muitas surpresas! Espero que você esteja se cuidando aí, porque nós estamos nos cuidando muito, certo? E hoje eu comecei a nossa aula de artes com o quê? Com música. Será que a música faz parte das artes? Vamos ver! Sim, olha lá! Mas nós temos outras linguagens artísticas que fazem parte das artes, certo? Vocês viram isso na aula passada. O que a gente tem lá? As artes cênicas, que seriam o teatro, a música. Temos também a dança. Na dança também nós temos vários tipos de dança, certo? E aí, nós temos o nosso assunto de hoje. Olha lá o nosso tema. Arte visual. O que será que é arte visual? Será que vocês já viram sobre isso? Olha só, o próprio nome está dizendo visual. Visual vem de visão. Então, a arte visual, ela também é uma linguagem das artes, mas que dentro das artes visuais nós temos outras artes envolvidas. Vamos ver quais são? Olha quem já apareceu ali, um personagem que vocês gostam muito. Isso lembra o quê? Cinema. Sim, o cinema também faz parte das artes visuais. Nós temos o desenho. Olha que desenho maravilhoso, que perfeição. O desenho também faz parte das artes visuais. E aí nós temos aquela tela conhecidíssima, não é mesmo? A Monalisa, lá do período do Renascimento, que você já deve ter estudado. A Monalisa, uma pintura a óleo muito conhecida, também é uma arte visual, certo? Aí nós temos a arquitetura, que também faz parte das artes visuais. Nossa, arquitetura, uma construção, não é mesmo? Mas não é uma simples construção. A arquitetura faz coisas lindíssimas, né? E olha a foto do que eu trouxe aqui para vocês. Da nossa Estação Saudades. Quando vocês passarem por ali, observem a arquitetura desse local, né? Olha só os adornos que ela tem aqui, os tipos de janela. Tudo isso é feito pela arquitetura, que é uma atividade, uma linguagem visual, arte visual. Nós temos também a moda. Olha só, vocês pensam que moda é só coisa de menina? Que é só menina que gosta de se vestir bem? Não. Nós temos muitos artistas e os artistas e as artistas também, que trabalham sobre moda, sobre cor do tecido, textura de tecido. Então, também faz parte das artes visuais. Voltando, porque aqui, aqui eu quis fugir, né? Olha o que a gente tem aqui. Uma aranha. Essa aranha aqui, na verdade, é uma escultura, porque a escultura também faz parte das artes visuais. Vamos ver se falamos tudo? Artes visuais, então. Desenho, pintura, gravuras, né? A gente não mostrou o exemplo, mas tem as gravuras também. Escultura, cinema, arquitetura, moda. E vai por aí afora, muitas outras artes visuais que não dá para a gente falar tudo aqui hoje, certo? Mas, vamos ver o que nós temos para falar sobre estas artes. Uuuu, o que será que apareceu aqui? Observem bem essas telas aqui. Nós temos três telas. Aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Observem bem. É um personagem que vocês conhecem na primeira tela? Sim. Todo mundo conhece o Mickey, não é mesmo? Olha só, um personagem do Walt Disney. Aqui, o que nós vemos? Nós vemos uma lata, uma lata de sopa, que lá na década de 50 e 60 ela era produzida. Hoje eu acho que produz também. Mas é uma lata de sopa. O que será que isso tem a ver com arte? Já vamos descobrir. E aqui nós temos uma atriz de Hollywood, famosíssima nos anos 50 e início dos 60. Ela era muito conhecida, a Marilyn Monroe. Vocês já devem ter visto a pintura dela em algum lugar. Ela era muito amada pelo público, sempre muito linda, maravilhosa. As mulheres queriam ter os cabelos que ela tinha, os vestidos da moda que ela tinha, certo? Então, o que essas três obras têm em comum? Pensa aí. Observa bem cada uma delas. É só um Mickey que eu tenho aqui? Não, tenho quatro. Eles se reproduziram, certo? E a sopa? Tenho só uma lata de sopa aqui? Não, tenho muitas latas de sopa. E aqui a mesma coisa com o artista, com a atriz, a Marilyn, certo? Uma outra característica que a gente vê nessas três obras são as cores. Olha só, umas cores bem fortes, muitas vezes, né? Misturadas. Aqui tem laranja, tem o rosa, tem o azul. Então, é tudo bem colorido. De qual arte será que nós estamos falando? Dentro das artes visuais, nós temos esse movimento, que eu já vou falar para vocês o nome. Ele veio lá da Europa, da Inglaterra, lá na década de 50, 54, e depois ele foi lá para os Estados Unidos, na América do Norte, certo? Aqui é o mapa mundo, tem vários continentes. Só para vocês situarem um pouquinho, na Europa, da Europa, na Inglaterra, foi para a América do Norte, para os Estados Unidos, certo? E o nome dessa arte é pop art. O que será que quer dizer pop art? O próprio símbolo aqui já nos diz alguma coisa, né? Muito colorido, muito explosivo, né? E em português, pop art, quer dizer arte popular. Isso mesmo. A arte que é feita para o povo. Porque até então, nesse período aqui, a arte era somente vista lá no museu, nas salas de exposições, por artistas famosos. Não era todo mundo que poderia comprar uma obra de arte, certo? E aí surgiu, então, a pop art. Por que surgiu a pop art? Vocês já vão entender. Esse movimento foi chamado assim, lá na década de 50, quando essa pessoa aqui, o Lawrence Alloy, que era um crítico de arte, se juntou com outros artistas e se referiram a essa pop art sobre tudo que era produzido pela cultura de massa. Ops! Cultura de massa, professora! O que será que é isso? É fazer um monte de massinha e pão, assar e sair por aí e vender? Não! Cultura de massa é uma palavra muito importante para a gente, certo? Porque existem vários tipos de cultura. a cultura que só está no museu, a cultura que só está lá no teatro, certo? A cultura de massa é uma cultura que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, ela tem muito a ver com a cultura popular, certo? Porém, é um tipo de cultura que é feito assim mais para ganhar dinheiro, sabe? É algo que é divulgado pela mídia, pela televisão, pelo rádio. Então, é muito comum a gente conhecer lá uma dupla sertaneja, por exemplo, que só cantava lá na sua cidade, no seu bairro, mas, de repente, ela conseguiu ser apresentada na telinha. E aí, o que aconteceu com a dupla sertaneja? Bum! Ficou famosa. E aí, começou a vender, 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 ver os discos. Mas nem era uma música tão boa. Porém, foi vendido muito, foi atingido um grande pessoal. Então, cultura de massa. Ela tem a intenção de atingir muitas pessoas, muito público, e visa somente ganhar dinheiro, certo? Depois, a professora de vocês pode aprofundar um pouquinho isso aí sobre cultura de massa para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Mas nós precisamos para poder entender a pop art. E aqui nós temos algumas características. Olha só, como eu falei, as imagens que são usadas na pop art são retiradas das mídias. O que são as mídias? A TV, o rádio, o próprio jornal escrito, as revistas, o computador com a internet, hoje em dia, tudo isso são mídias. Tudo que é apresentado na mídia fica conhecido pelo povo, é atingido de forma em massa. E lá no tempo que surgiu a pop art, o que aconteceu? Era um período assim, pós-guerra, as pessoas tinham passado fome, estavam começando a se reestruturar, e surgiu assim as novas tecnologias. Foi aquele boom de tecnologia. E qual foi um dos primeiros, as primeiras máquinas, digamos assim, tecnológicas, os primeiros aparelhos tecnológicos que surgiram? O rádio, que já existia, e a televisão. Acreditem, ninguém tinha televisão nessa época, não. E a partir da televisão, é que começaram a surgir as propagandas, e os produtos populares, né? Os sapatos que eram apresentados, as mulheres mais gostavam, elas iam lá, compravam o sapato que estava na moda, porque a televisão tinha mostrado. As crianças passaram a querer assim, aquele achocolatado, né? Energia que dá gosto, tudo que era da propaganda. Então, corria-se comprar aquele achocolatado para as crianças. Então, tudo era produzido em série. Ou seja, ninguém vai lá para produzir uma latinha de massa de tomate. Não. Agora, a massa de tomate, ela é produzida em grande escala, lá nas indústrias. Então, foi o momento que surgiram as indústrias. Certo? Então, nós encontramos também, quais são esses produtos da propaganda? As imagens das celebridades, as atrizes, os atores conhecidos, os personagens das histórias em quadrinhos, né? Superman, Homem-Aranha, que são os super-heróis que vocês gostam. São personagens das histórias em quadrinhos. que nessa época, liam-se muito histórias em quadrinhos, muitos gibis, né? Eu venho de um tempo que eu lia muitos gibis. E quando a gente via esse personagem na televisão, através de filme, desenho, nossa, a gente ficava super feliz e fazia a mãe comprar mais gibis, né? Então, isso é consumismo, é consumir as coisas, comprar cada vez mais, mesmo que não seja necessário, tá? E, geralmente, utiliza-se na pop art muitas cores, cores vibrantes, cores mais quentes, certo? E, como eu falei já, das reproduções e séries. Então, vai lá para produzir um suco, colocar na garrafinha e vender só essa garrafinha. Daqui uma semana vamos produzir mais um suco. Não, é tudo produzido em grande escala, em série. Sai um atrás do outro, né? Vocês já devem ter visto aí uma fábrica na televisão que vão passando as garrafas assim e elas vão enchendo tudo e se produz milhões, são engarrafadas no mesmo dia, certo? Então, reprodução em série. Muito bem, vamos ver o que temos aqui. Hum, olha esse artista, o cara meio esquisitão, né? Mas ele foi um grande artista. Se chamava Andy Warwick. Olha só, ele nasceu em 1928 e morreu em 1987. Eu já era vivinha, era uma mocinha aqui. E essa pessoa foi um dos maiores artistas da pop art. Vamos ver o que ele fez? Tcharam! Olha o que nós temos aqui novamente. A latinha da sopa. Essa sopa era muito famosa nos Estados Unidos e na Inglaterra também. Se chamava sopas Campbell. e elas ficaram muito famosas. Por quê? Porque estavam aparecendo lá na telinha, na televisão, e o artista quis então pegar esse produto e transformar em arte. Mas por que eles achavam bonito? Não. Ah, aí que vem uma grande importância da pop art. Na verdade, esses artistas se reuniram porque eles não achavam certo esse consumismo. Todo mundo comprar, comprar, comprar sem necessidade. porque quando a arte está lá no museu, está na sala de exposições, poucas pessoas têm acesso. E as que tinham quase não compravam artes. Não era uma coisa para ser consumista. Então, eles apareceram com esse tipo de arte com os produtos que eram muito consumidos e transformaram em arte. Então, a latinha de sopa passou a ser uma obra de arte. Certo? E aqui, olha só quem está aparecendo aqui. Esse faz anos, mas vocês já devem ter pego o tempo dele ou os pais de vocês, né? Michael Jackson, olha só, foi uma celebridade durante muitas décadas, certo? Então, o Orr também resolveu reproduzir em escala a imagem do Michael Jackson para mostrar que ele também era vendido, né? Que os CDs, as músicas dele, os vídeos eram sempre muito vendidos. Muito bem, vamos para frente? Olha as cores vibrantes aqui, que coisa mais linda essa mistura de cores. Já vamos ver isso também. E aí, nós temos esta outra pessoa aqui também com uma cara meio esquisita, né? Mas era o Roy Lichtenstein. Olha que nome difícil. Ele também morreu em 97, tá? Morreu faz muitos anos para vocês, mas para mim não. Muito bem, o Roy também foi um dos grandes artistas da pop art. Vamos ver os trabalhos dele? Nossa, bem diferente, não é? O que vocês lembram quando vocês veem isso aqui? Olha só, as onomatopeias, né? Nham, bumbá, né? Que são escritas nas imagens. Aqui nós temos um pequeno texto, tá escrito em inglês, são os balões das histórias em quadrinhos. Então, o Roy, ele gostava muito de utilizar essas imagens dos quadrinhos que também na época eram vendidos, certo? E as obras dele assim, eram um pouco mais marcadas, não era aquela coisa para o Desuidem Série, mas era uma coisa assim, mais mecânica, né? Opa, voltei? Olha as tecnologias aí, vamos lá. Já mostrei, já mostrei, vamos ver o Roy e agora vamos ver as obras dele. Muito bem, então percebam que parece mais uma coisa gráfica feita no computador, né? Mas essa era a ideia dele, fazer uma coisa mais seca, mais rígida, certo? E se vocês observarem aqui, esse quadro do Roy é uma releitura. Será que vocês conseguem lembrar? Olha quem está aqui nesse quadro. Não lembra um artista? Pensa aí, observa bem, quem que era ruivo, de barba e que pintou um quarto lá na Holanda. Estamos falando de Van Gogh. Então, o Roy fez uma releitura do quadro do Van Gogh, certo? E aí, nós vamos relembrar, né? Porque vocês já viram sobre isso, que são as cores, porque as cores são muito utilizadas na pop art, certo? Então, nós temos as cores primárias para relembrar, o amarelo, o vermelho e o azul, certo? Cores primárias, aquelas que não precisam de misturas para se formarem. E aí, a partir das três, nós vamos criando outras cores. Então, nós temos aqui a mistura das cores primárias que vai dar uma secundária. Então, amarelo com vermelho, laranja. amarelo com azul, verde. Azul com vermelho, temos o roxo. E assim, formamos as cores secundárias. Vamos ver mais uma mistura aí, que vocês também já viram no passado, que são as cores secundárias. Verde, laranja e roxo. Muito bem, já falamos. Ah, agora sim, as terciárias, que acontecem através da mistura das primárias com as secundárias, nós vamos ter uma terceira cor. Então, olha só, azul com roxo, azul arrocheado. Azul com verde, azul esverdeado. Vermelho, vermelho com roxo, vermelho arrocheado. Vermelho com laranja, vermelho alaranjado. Amarelo com verde, verde amarelado, ou amarelo esverdeado. Que parece o verde limão que a gente fala, né? Amarelo com laranja, um amarelo alaranjado. Certo? E aí, aqui eu trouxe para vocês o que nós chamamos de círculo cromático das cores. Cromo vem de cores, tá? E aqui aparecem todas essas cores que a gente fez. As primárias, as secundárias e as terciárias nesse círculo. Então, vejam, aqui temos um triângulo, certo? Que ele está apontando para as cores primárias. Amarelo, vermelho e azul. Certo? E aí, das misturas, vão surgir as secundárias. Quais são as secundárias? Verde, laranja e roxo. E a partir da mistura dessas cores, nós vamos ter as terciárias. Certo? Isso é para relembrar porque vocês já tinham estudado o ano passado. Aqui eu tenho mais uma imagem da pop art para relembrar vocês. Olha só, a Coca-Cola. É muito tempo que existe a Coca, né? Todo mundo conhece, o mundo inteiro consome a Coca-Cola. Então, o que o Andy Warhol fez? Pegou as garrafas e reproduziu porque também eram vendidas em série. Temos também a imagem que eu coloquei no começo, lembram? Mona Lisa de Leonardo da Vinci foi reproduzida em série pelo Andy Warhol. Por quê? Porque ela estava no museu e é uma das artes mais famosas e mais conhecidas de todos os tempos. Por isso que ele reproduziu aqui. Eu estou mostrando novamente as imagens para poder chegar na tarefa de vocês. Certo? Observem as cores, cores vibrantes, tem o preto também, mas principalmente as cores vibrantes. Tadadão! Tarefinha! Vamos ver. Não sei se vocês já receberam, mas com certeza vão receber. Olha lá. A tarefa de casa, vocês serão os artistas da pop art. E o que vocês vão criar? Através das latas de sopa do Campbell, do Andy Warhol, da sopa Campbell, vocês vão fazer uma releitura. O que seria essa releitura? Vocês vão criar uma nova imagem baseada na imagem que já existe. Certo? Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão reproduzir algum elemento que vocês consomem, um produto que vocês consomem muito. Ah, a mãe compra muita massa de tomate. Então, você pode desenhar a lata de massa de tomate e reproduzir várias vezes. a mãe compra muito achocolatado. Vamos reproduzir achocolatado. O que mais que se consome na sua casa? Papel higiênico? É uma coisa que a gente precisa, né? Então, vocês vão escolher um objeto e vão fazer uma nova releitura. Uma releitura dessa obra. Uma nova arte. E pode usar muito colorido, pode pintar os fundos, certo? Pode usar a imagem que vocês quiserem. Uma outra ideia, se vocês conseguirem aqueles jornaizinhos de supermercado, vocês podem recortar ali produtos, né? E fazer várias vezes reproduzindo, certo? Vamos ver o que mais que temos aqui. Será que alcançamos os objetivos de hoje? Olha só. Relembramos o que é arte? E suas linguagens? Sim. Dança, música, teatro, artes visuais? Sim, com certeza. Conhecemos algumas das obras visuais? Sim, todas, né? Muitas. Conhecemos a pop arte, esse movimento importantíssimo para a história da arte e com as suas características. Recordamos também e localizamos as cores primárias aonde? No círculo cromático. as primárias, as secundárias e as terciárias. Certo? Se ficar alguma dúvida, você pode reassistir essa aula novamente, converse com a sua professora, provavelmente ela vai retomar o conteúdo, tá? Para que vocês tirem as dúvidas, certo? Quem tem acesso às mídias, né? Que pode acessar a internet, pode procurar lá a Pop Art que vocês vão encontrar muito material. Muito bem. E nunca esqueçam, a arte é a mais bela expressão da humanidade. Mas antes, quero mostrar para vocês aqui uma releitura da Pop Art que eu fiz. Olha só. O que vocês estão vendo aqui? Ovos, né? A gente não consome ovos? Antigamente ele vinha das galinhas. Quer dizer, continua vindo, mas a gente ia lá na casa da vizinha que tinha galinha em casa e comprava os ovos e era assim, um por dia, né? Ninguém comprava em grandes quantidades. E depois que surgiram mercados, indústrias, as grandes granjas de galinha, a gente passou a consumir mais ovos, né? Então, eu quis usar os ovos aqui para mostrar as características da Pop Art. O colorido, vocês podem pintar o fundo também. E eu fiz ovos coloridos também, né? Quem diz que a arte não pode ter ovos coloridos? Eu não estou tratando da realidade, não é mesmo? Estou tratando de um movimento artístico que veio justamente para isso, para romper tudo o que é real, porque na arte a gente pode tudo. Certo, crianças? Me despeço aqui, tirem suas dúvidas com os professores e nos vemos na próxima aula. Até mais! Vem aí Ciências da Natureza Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. Em toda aula de Ciência e Natureza nós lembramos do quê? Isso mesmo! Dos três conceitos básicos de Ciência e Natureza. Vamos observar esses três conceitos? de Ciência e Natureza Para esse processo de investigação, eu peço que você e do outro lado peguem um caderno, uma folha, coloquem a data de hoje, o nome da disciplina e o que inicia suas escritas do processo de investigação. para que a gente venha ampliar sempre o nosso conhecimento cada vez mais. Como nós iremos ampliar nosso conhecimento? Vamos relembrar um pouquinho como foi a nossa aula anterior. Vamos lá? Na nossa aula anterior nós estudamos o quê? Que os hábitos de higiene evitam que micro-organismos penetrem em nosso organismo. Nós também estudamos que os cuidados com o ambiente seja interno ou externo da residência evitam a proliferação do Aedes aegypti. Que é o quê? Ah, muito bem lembrado. Esse mosquitinho aí que causa a doença? Dengue. Então, como vocês estão ampliando cada vez mais os conhecimentos em ciência e natureza, nós iremos para o objetivo da nossa aula. Leia junto com a professora. Vamos lá? E prestando sempre atenção. Conhecer a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório. Nossa! Pense bem em nosso objetivo. Como todo objetivo, nós temos que pensar assim. Falamos de sistema respiratório. Nós temos que pensar que o nosso corpo é um mecanismo muito inteligente. Nós temos vários sistemas que funcionam de maneira integrada. Então, um sistema integrado. Ou seja, um precisa do outro. E esse nosso corpo ele é formado por pele. músculos, nervos, ossos e os órgãos. Veja quantos órgãos. E hoje nós iremos estudar o que? O sistema respiratório. Olha aqui o pulmão. Então, é esse sistema que vai lembrar um pouquinho, esse órgão que vai lembrar o que faz parte do sistema respiratório. Pensando em todo o sistema integrado do nosso corpo, aqui a professora está mostrando para vocês outros sistemas integrados. Como o sistema esquelético, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso e também o sistema digestório. respiratório, né? Hoje o nosso objeto de estudo é o que? O sistema respiratório. Pensando em tudo isso, vamos para a nossa pergunta norteadora. Aquela que vai o que? Nortear a nossa aula para que nós venhamos ao que? A ampliar ampliar o nosso conhecimento. Então, a nossa pergunta de hoje é leia junto com a profe. Por que respiramos? Nossa! Que pergunta simples. Por que respiramos? Pensa aí você aí do outro lado. Chame alguém para pensar junto com vocês. Por que será que nós respiramos? Vamos para possíveis hipóteses? Então, na primeira hipótese, respiramos para viver. Segunda hipótese, respiramos porque a respiração é algo essencial para a vida. Terceira hipótese, respiramos porque precisamos trazer oxigênio para o nosso organismo. Que interessante as hipóteses que foram enviadas por vocês. Eu adoro! Com certeza você aí do outro lado também tem outras hipóteses. Vamos validar essas hipóteses nessa aula? Então, desse sistema que nós temos, que é o sistema respiratório, nós temos a inspiração, a expiração e as trocas gasólicas. Quando nós falamos em inspiração, nós temos que lembrar o quê? Que tal vocês? Lembrando da aula de educação física? Inspira pelo nariz e solta pela boca. Então, vamos lá? Inspiração. E aí, expiração? Ah, é aquela parte que fala solta pela boca? Então, vamos lá. Inspira, expira. Vamos junto? Inspira, expira. E as trocas gasosas, como será que elas acontecem? Para que a gente venha trabalhar, nós vamos lembrar bem certinho esses conceitos de inspiração, expiração e as trocas gasosas. Então, eu convido você aí, que deve estar fazendo todas as notações, não é? a ler junto comigo o conceito de a inspiração. É o momento de entrada do ar nos pulmões. Esse ar do ambiente contém o gás oxigênio, que ajuda o nosso corpo a utilizar a energia dos alimentos. Mesmo com a máscara, nós podemos realizar o processo de respiração. Ou seja, então é o momento de entrada do ar nos pulmões. E a professora colocou ali para vocês que mesmo com a máscara, nós realizamos esse processo de inspiração e expiração. E agora, qual será o conceito de expiração? Vamos lá? Acompanhe com a professora. A expiração é o movimento de saída do ar dos pulmões. Nesse processo, o ar que contém gás carbônico, o qual foi produzido pela liberação de energia dos alimentos e agora é eliminado do nosso organismo. Ou seja, o movimento de expiração é o movimento que elimina o gás carbônico que foi produzido pelo quê? Isso! Pela produção de energia que é retirada dos alimentos. então os nutrientes que são bem o alimento do alimento se retira o nosso organismo se retira os nutrientes dele vai se transformar em energia para o nosso corpo ele vai manter as forças vitais e o gás carbônico que não serve para o nosso organismo ele é eliminado ou seja, pela expiração. Agora, nós falamos sobre trocas gasosas. Como que funcionam as trocas gasosas? As trocas gasosas ela acontece nos alvéolos pulmonares que ficam dentro do pulmão onde o oxigênio é absorvido pelo organismo e esse elimina o gás carbônico. Então, as trocas gasosas elas acontecem ali dentro do pulmão. Vamos ampliar o nosso conhecimento sobre isso, né? Como que ele vai ocorrer ali dentro do pulmão essas trocas gasosas? Para isso nós precisamos o que? Compreender como funciona o nosso sistema respiratório. Como funciona o nosso sistema respiratório. Vejam, observem bem ali a imagem. Não é? A imagem ela está colocando em destaque ali o que? um dos órgãos do sistema respiratório que é o pulmão. Tá bom? Então, agora para nós conhecermos um pouquinho melhor do sistema respiratório a professora vai precisar de uma ajudante que é a Lika. Isso mesmo. A Lika hoje veio auxiliar a professora a conhecer um pouquinho do sistema respiratório. Tá? Então, aqui nós temos a nossa caixa toráxica. Ela é composta por músculos, né? Por ossos que vão servir de proteção. Nós vamos retirar essa parte aqui para que vocês comecem a conhecer um pouquinho como acontece o sistema respiratório. basicamente o sistema respiratório ele é formado pelos pulmões que é essa região aqui, não é? Ele também é formado né? A professora vai liberando aqui. Então, aqui nós temos as narinas aqui ó narina né? Nós teremos aqui adentrando a cavidade nasal nós teremos aqui a faringe daí nós temos mais um pouquinho para baixo a laringe a professora vai tirar aqui só para demonstrar para vocês né? Nós temos aqui também a traqueia que vai se ramificar em dois brônquios tá? Desses dois brônquios eles vão né? Se ramificando em bronquios né? Que são pequenas partes e daí eles vão se transformar né? Que vai ter eles vão ficando mais finos mais finos e vão se transformar em alvéolos pulmonares que vai estar ligado assim com os vasos sanguíneos então o oxigênio que é produzido né? Tudo que é produzido aqui esse oxigênio ele vai ser transportado daí pelos vasos sanguíneos por todos os órgãos do nosso corpo tá? Por quê? Porque o coração vai ficar bombeando e ele vai auxiliar a transportar em todos os órgãos do nosso corpo vamos conhecer um pouquinho mais cada parte que nós temos desse sistema respiratório que é um sistema muito inteligente então o ar que nós respiramos ele vai vir aqui pelas narinas né? Nós temos duas narinas que são os buraquinhos do nariz né? Então nós vamos inspirar o oxigênio ele vai adentrar aqui na narina daí ele vai passar pelas cavidades nasais então ele entrou aqui pelas narinas e vai começar a passar pelas cavidades nasais nessas cavidades nós vamos ter pequenos pelos um muco né? que ele vai ajudar a aquecer o ar né? Também umedecer esse ar pra que ele venha a continuar a sua trajetória no nosso organismo passando pela cavidade nasal o nosso ar vai parar aonde? Hein? Ele vai parar na laringe isso mesmo né? Aqui na cavidade nasal ele também vai tirar um pouco das impurezas então ele vai vir para a faringe na faringe é um canal comum que nós temos entre o sistema respiratório e o sistema digestório só que ele vai ter tipo uma portinha ali tá? uma espécie a professora está fazendo um comparativo não é? que é a epiglote essa epiglote é uma portinha que vai ter aqui na faringe que ela vai abrir para o ar passar e ela vai fechar para a comida passar veja como nosso organismo inteligente não é? vocês estão percebendo? então o ar está passando abriu epiglote epiglote ele vai passar comida fechou veja nosso organismo é muito inteligente por isso que falam para a gente não é para ficar comendo e falando ao mesmo tempo por quê? porque pode ser que vá ali dentro da passagem do ar uma gotícula de saliva um pequeno pedacinho de alimento e às vezes acontece que o que? ah muito bem nós podemos nos afogar então por isso que o ideal é fazer um silêncio quando nós estamos nos alimentando não é? para também ajudar o nosso sistema inteligente do nosso organismo passando pela faringe nós iremos o ar vai passar aonde? vai chegar aonde? na laringe ele vai chegar na laringe nessa parte aqui que é mais ou menos aqui que é a laringe ela também tem as nossas cordas vocais é né? então ali que fica as nossas cordas vocais tá? então ele vai passar por ali e ele vai se direcionando aonde? a ele vai se direcionando para a traqueia tá? que é a parte aqui ó então ele vai se direcionando para a traqueia a traqueia ela vai ter micropelos tá? ela vai ser uma parte assim uns tubos cartilatinosos não é? que também vai filtrar esse ar que vai se direcionar para o nosso pulmão logo ela vai se ramificar vai se ramificar em duas partes que nós temos os brônquios né? direito e esquerdo que vai levando esse ar para o pulmão esses brônquios eles vão ficando mais finos né? e vai se daí a gente já vai ter o que? os brônquios no nosso sistema respiratório que também vai ser o condutor de passagem ali do ar esses brônquios bem lá no finalzinho que ele vai se ramificando vai ficando fininho aqui não dá para perceber mas nós vamos ter os alvéolos pulmonares é como se fosse algumas bolinhas né? muito finas que vão estar em contato com os vasos sanguíneos e a partir daí todo o oxigênio que é que passou pelo ar atmosférico ele foi sendo purificado chegou até os pulmões ele vai ser o que? transportado para os demais órgãos do nosso corpo veja que interessante tudo isso claro que para transportar em todos os órgãos do nosso corpo né? nós também temos uma outra parte do sistema respiratório que é um músculo muito fino que fica mais ou menos aqui que é o diafragma então a professora vai montar aqui novamente né? as partes da lica muito obrigada lica né? que está auxiliando na nossa aula então aqui nós temos o diafragma esse diafragma ele mantém todo o sistema circulatório respiratório funcionando e o que que acontece né? à medida que ele vai se movimentando ele vai liberar o ar e ele vai o que? isso mesmo ele também vai captar o ar e liberar e eliminar o ar então vamos lá para a explicação do nosso diafragma então aqui a professora trouxe para vocês uma garrafinha uma experiência bem simples tá? nessa garrafinha aqui é a nossa caixa toráxica e aqui nessa bexiga roxa é o diafragma e a bexiga verde é um é um dos pulmões ah, vocês já estão pensando que nós temos dois pulmões mas aqui a professora para exemplo pegou só um tá bom? nós vamos pensar um pouquinho como acontece esse movimento do diafragma como ele contrai para a gente inspirar e como ele relaxa né? para a gente expirar e também auxiliar nas trocas gasosas que vão acontecer lá dentro do pulmão então aqui né? quando o ar a gente vai encher o ar é o pulmão de ar então ele vai inspirar o ar viu? encheu a bexiga agora ele vai relaxar ela ficou né? murcha então aqui ó inspira encheu de ar nos pulmões até a caixa toráxia que fica aumenta um pouquinho né? e daí expira então saiu o gás carbônico a caixa toráxia vai diminuir não é? e o gás carbônico é eliminado do nosso organismo vamos lá inspira expira inspira expira quando nós falamos que ele vai se contrair o diafragma é porque ele vem para baixo ó encheu de ar dos pulmões relaxou né? ele saiu o gás carbônico dos pulmões então ele vai liberar o ar dos pulmões que é o gás carbônico tá? não libera tudo não tá? ele vai estar funcionando constantemente então ele vai auxiliar em todo o processo do nosso sistema respiratório viu? que interessante tempo e o que experiência fácil que nós podemos fazer em casa para explicar então continuando um pouquinho da nossa aula vamos relembrar um pouquinho quais que são os órgãos básicos do sistema respiratório pulmões os brônquios as narinas a cavidade nasal a faringe a laringe e a traqueia né? esses são alguns órgãos que nós estudamos né? que é por onde percorre o caminho do oxigênio que nós captamos do ar atmosférico atmosférico continuando esse caminho não é? nós fizemos a experiência do diafragma não é? vocês observaram bem como acontece esse movimento do diafragma não é? então vamos lá agora eu quero que vocês em casa também realizem isso tá? então aqui vamos lá para vocês perceberem como aumenta no momento que nós estamos respirando a nossa caixa toráxica vamos lá? ela veio para cima né? claro que como a professora está explicando o ar vai né? aqui vai tendo o que? um relaxamento do diafragma da professora e também vai liberando o gás carbônico então vamos lá aumentou diminuiu aumentou diminuiu e enquanto isso o que está acontecendo dentro dos nossos pulmões? as trocas gasosas pelos alvéolos pulmonares tá? então agora que vocês aprenderam tanta coisa não é? e estão ampliando o seu conhecimento eu quero que você em casa pegue teu caderninho pegue tua folha pegue teu lápis e tente desenhar um pouquinho a representação do sistema respiratório como profe? a profe vai ajudar vamos lá? então é muito simples não se preocupe se o desenho ficou bonito se ele não ficou bonito o importante é você tentar não precisa fazer todas as carinhas então aqui você vai desenhar em casa a parte do sistema respiratório não é? então aqui mais ou menos assim tá? daí você vai vindo um pouquinho mais pra baixo vai fazer a divisão aqui aqui primeiro a professora está mais preocupada em fazer o desenho aqui pra vocês agora vamos colocar os pulmões tá tortinho mas tá valendo tá? de um lado nós vamos desenhar o que? as pequenas ramificações isso e aqui nós vamos indicar que vai ocorrer as trocas gasólicas então nós vamos desenhar o que? isso mesmo os alvéolos pulmonares é parece um cacho de uva mesmo você tem razão né? você do outro lado que falou isso ó esses isquinhas que estão nos alvéolos pulmonares são as veinhas né? da corrente sanguínea viu? ali na casa de vocês né? aqui nós vamos colocar tipo ó a portinha da epiglote tá? e em casa vocês vão denominando cada parte vocês vão relembrando e colocando então aqui vocês vão colocar por exemplo tá? as narinas vai escrever narinas daí vocês vão colocar cavidade nasal que é a parte da passagem vão relembrando não é? a faringe né? que é aquela parte comum então vocês vão escrever aqui na parte comum e assim vão colocando cada nome que vocês vão lembrando tá? esse é um exercício que vai auxiliar no processo de investigação de vocês pra vocês se apropriarem um pouquinho melhor de tudo isso nós iremos agora aqui para o nosso cartaz o nosso banner tá bom? então aqui nós temos um sistema respiratório um pouquinho mais detalhado tá? e nós vamos relembrar o que nós estudamos e vai auxiliar vocês a relembrarem lá na casa de vocês tá bom? pra fazer o desenho pra encher o desenho então aqui nós temos o que? as narinas bem aqui das narinas o ar vai vir aqui ó pelas cavidades nasais pode ver que aqui nós temos o sistema digestório ao lado mas aqui sistema respiratório chegando aqui nós temos o que? mais ou menos aqui a epiglote aquela portinha que abre o ar entrar né? fecha pra passar para comigo passou um pouquinho nós vamos chegar aonde? na laringe não é? da laringe o ar vai percorrer e vai chegar na traqueia que é essa cavidade aqui da traqueia ele vai a traqueia vai se dividir em dois brônquios direito e esquerdo essa parte aqui o ar vai adentrar no pulmão né? nós vamos ter o que? os bronquíolos todos aqui zamificados dos bronquíolos né? ele vai passar esse ar né? pra ele ser ou causa na área de troca gasosa nos alvéolos pulmonares que é esse desenho aqui ó viu? agora? ah! agora deu pra visualizar um pouquinho melhor não é? então as trocas gasosas ocorrem aqui nos alvéolos pulmonares observe ali os alvéolos é viu? são bolhas né? que vai ter ali os pequenos vasos sanguíneos e vai ser enviado pra onde? pro sistema circulatório que vai o oxigênio para todo o corpo viu? que interessante viu? que legal todo esse processo é muito interessante veja quanto que vocês aprenderam né? e aos poucos nós iremos ampliar aqui desse lado nós temos a laringe e a traqueia olha aqui ó essa parte aqui é a laringe e essa parte é a traqueia ela tem suas cartilagens estão observando as suas cartilagens daí ela vai se dividir em brônquios e daí como ele vai se ramificar mais ainda vai ser os bronquios então aqui né? com a auxiliar a lica que nos auxiliou vocês agora com esse banner esse cartaz aquele sistema respiratório vocês ampliaram um pouquinho mais a imagem de como é o nosso sistema respiratório dentro do nosso corpo veja o quanto que nós aprendemos muito sobre o sistema respiratório veja como ele é importante e assim aos poucos vocês vão preenchendo o desenho de vocês agora nós estudamos todo o nosso sistema respiratório não é? e nós agora vamos voltar para a nossa pergunta norteadora por que respiramos? então ali nossa pergunta norteadora foi enviada para nós o que? algumas hipóteses respiramos para viver respiramos porque a respiração é algo essencial para a vida respiramos porque precisamos trazer o oxigênio para o nosso organismo pelas hipóteses eu percebi que vocês estão aprendendo cada vez mais estão sempre ligadinhos nas aulas de ciência e isso me deixa muito orgulhosa e feliz agora toda aula que nós aprendemos nós temos que ter o que? uma conclusão para ver se nós chegamos no nosso objetivo então a conclusão dessa aula é que precisamos do oxigênio para manter os nossos órgãos em constante funcionamento esse oxigênio é utilizado pelas nossas células para absorção de nutrientes e aquilo que é resíduo é eliminado o resíduo eliminado é o que? é o gás carbônico muito bem e agora? nós chegamos a essa conclusão será que nós chegamos ao objetivo dessa aula? conhecer a estrutura e funcionamento do sistema respiratório claro que chegamos ao objetivo da nossa aula nós conhecemos boa parte do que? do funcionamento do sistema respiratório e o quanto ele é importante para o que? para o transporte de nutrientes por que? porque esse oxigênio ele é transportado também por um outro sistema do nosso corpo que nós iremos claro estudar um pouquinho mais além nas demais aulas de ciência nós vamos sempre ampliar os nossos conhecimentos e pensando em ampliar os nossos conhecimentos lembra daquele desenhinho que a professora fez junto com você? desenho não desenhão porque ficou louco de bonito né? então aquele desenho que a professora fez representando né? então aquele exemplo que a professora pediu para anotar é porque tem atividades que serão enviadas pela sua escola para vocês em casa e olha aqui isso mesmo né? nós temos a Lika aqui e aqui nós temos o Lika né? nesse desenho e ele vai trazer informações de partes do sistema respiratório que vocês irão preencher aonde? ah muito bem nos retângulos que estão em branco cada nome está ali em cima vocês vão lembrar da aula do sistema respiratório e vão preencher a segunda atividade vocês vão escrever descrever o que? como funciona o processo de respiração vou dar uma dica inspira expira e troca as gasosas ah lembrou de tudo? ah não estou tudo direitinho? então não tem erro e para finalizar nossa aula eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aproveitado bem a aula de ciência e natureza porque nós precisamos ampliar os nossos conhecimentos e precisamos que vocês aí do outro lado se tornem grandes cientistas de todas as áreas porque nós sempre devemos pesquisar um pouquinho mais no caso hoje do nosso tema sistema respiratório em fontes confiáveis porque eu tenho certeza que a nossa cidade terá grandes cientistas um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula de ciências da natureza vem aí matemática olá crianças tudo bem com vocês? sejam bem vindos aqui a mais uma aula de matemática com o professor Annalie isso mesmo e hoje na nossa aula nós vamos ter muitas coisas legais eu trouxe aqui uns personagens que vão brincar com a gente e vocês vão adorar o que eles vão fazer fica ligadinho na nossa aula pra você não perder nada combinado? muito bem vamos começar olhando o objetivo da nossa aula? vamos lá hoje nós vamos identificar coordenadas cartesianas como pares numéricos ordenados que são apresentados por meio de pontos no plano cartesiano então é isso que nós vamos fazer a gente vai mexer aqui com plano cartesiano especificamente o primeiro quadrante ai professora você falou umas palavras assim tão complicada que eu não entendi então vamos lá vamos ver o que significa tudo isso então conta a história da matemática né nós aí temos uma tudo que a gente conhece na matemática passou por uma história e a história conta por que e como surgiu esse plano que a gente vai estudar hoje então antes da gente contar a história realmente pra vocês a professora vai apresentar uma imagem vamos olhar a imagem que a professora trouxe vamos lá então tá aí a imagem eu quero que vocês observem e me digam lá né se você tivesse que dizer pra alguém onde está localizada a mosca como que você faria pense bem a professora vai dar uns segundinhos pra você pensar olha onde ela está procure algum elemento nessa imagem que você possa utilizar de repente pra descrever o lugar da mosca olha bem lembre que a professora quer que você diga a posição exata exata pronto? então tá ah, basta dizer que tá na parede professora não, não basta dizer que tá na parede não é assim que funciona a gente precisa dizer o local certinho então olhando pra imagem a gente tem ali uma janela a gente tem uma mesa hum, de repente eu poderia dizer assim ó eu poderia dizer que a mosca está acima da mesa tudo bem poderia mas acima da mesa aonde? qual parte? pertinho? longe? mais pro lado? mais pro outro? como que você vai descrever isso? ai professora agora ficou difícil dá pra dizer que tá do lado da janela? é até daria mas tá perto da janela? tá longe da janela? tá mais pra cima? mais pra baixo? opa agora começou a complicar ainda mais professora pois é mas é justamente por conta dessa complicação é que a gente precisa determinar um local né dentro do nosso plano aí que o plano é a parede pra dizer onde tá a mosca hum então olha aqui agora pra professora essa história da mosca ela existiu de verdade vocês sabiam? é existiu um matemático um filósofo um astrônomo muito, muito, muito famoso chamado René Descartes vai aparecer pra você a imagem dele vai ali olha lá essa é a foto uma pintura do rosto do René Descartes René ele era um menino que vivia no orfanato e ele era muito doente e ele precisava passar muitas horas deitado na cama aí um dia um certo dia lá da vidinha do René ele tava olhando pro teto e lá no teto tinha uma mosca e ele ficou imaginando como é que ele poderia descrever o local exato da mosca no teto pra alguém que quisesse saber por exemplo onde estava a mosca aí ele começou a pensar e se eu dissesse a distância que ela está da parede que dá ali perpendicular com a janela e se eu dissesse a distância que ela está da parede em relação a porta poderia isso agora ficou mais fácil então foi essa ideia que o René teve ele teve a ideia de trabalhar com medidas em relação a dois eixos que um representava a linha que ficava ali da parede com o teto uma linha que a gente pode denominar ali da linha vertical e outra linha que era a linha que se tramava ali junto com a outra parede que era a linha que a gente vai chamar de vertical então uma linha horizontal outra linha vertical e quando ele descobriu que podia fazer essa localização dando uma distância veio na cabeça dele uma ideia então eu vou criar um sistema de localização e ele criou o sistema que a gente chama de sistema de coordenadas cartesianas dentro de um plano cartesiano que é esse que está aparecendo ao lado para vocês e dentro desse plano nós temos quatro quadrantes primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante nós aqui na nossa aula do quinto ano nós vamos aprender apenas a trabalhar com os pontos dentro do primeiro quadrante isso mesmo então vamos ver aqui com a professora esse plano que vocês acabaram de ver ali do quadrante dos quatro quadrantes foi o sistema original mas nós vamos estudar só o primeiro quadrante só aquele que a gente vai localizar aqui nesse plano que a professora trouxe aqui na mesa vocês estão observando aqui, o primeiro quadrante do plano cartesiano o plano cartesiano que René Descartes criou era um plano dado por números numa reta nessa reta vertical e outros números numa reta horizontal nessa reta horizontal ele chamou de abscissas os pontos das abscissas e esses pontos da reta vertical ele chamou de pontos de ordenadas então nós temos as abscissas e nós temos as ordenadas de cada um desses pontos que estão se encontrando nas linhas por exemplo se a professora colocar essa peça em azul nesse local significa que ele está nesta linha e nesta outra aqui no cruzamento das duas linhas e para eu identificar esse ponto aqui o René falou assim nós vamos trabalhar com o sistema de coordenadas trabalhando com pontos em cima né aqui pontos de distância então esse ponto aqui está o 3 muito bem então ele está a 3 quadradinhos de distância mas aqui nós temos o 2 então significa que ele está a 1 2 quadradinhos de distância do outro lado então nós temos esse ponto referente aqui começando pelo ponto da abscissa o 3 depois a gente vai para o ponto da ordenada e René nos falou que a gente vai fazer esse registro assim vamos fazer vamos escrever né aqui a professora vai escrever para vocês verem o 3 né que é a localização aqui da ordenada e o 2 depois então eu vou escrever aqui para vocês verem 3 e 2 então aqui nesse ponto azul eu estou no ponto localizado 3 e 2 no par ordenado é um par ordenado que trabalha com a coordenada primeiro da linha horizontal para depois a coordenada da linha vertical então sempre vai ser assim o primeiro número horizontal o segundo número vertical ok muito bem ótimo e se eu colocar outro ponto se eu colocar o amarelo aqui vamos ver qual é o ponto que eu marquei com essa peça amarela vamos olhar primeiro lá na linha horizontal que número que está lá 7 isso mesmo e agora olha ali na linha vertical qual é o número que está aqui na linha vertical na direção do amarelo o 4 então ficou nosso registro assim primeiro o 7 da linha horizontal depois o 4 da linha vertical e nós temos esse ponto marcado na localização 7 e 4 começando pela linha horizontal o número da linha horizontal depois o número da linha vertical combinado entenderam isso então em qualquer ponto que eu colocar um objeto né em qualquer ponto desse plano eu posso colocar vários objetos em vários pontos que eu queira posso pôr em cima do número da linha vertical aqui professora posso eu posso colocar em cima da linha da vertical e posso também colocar em cima da linha da horizontal não teria problema se o ponto estivesse bem em cima da linha também tá então a gente vai deixar aqui ó nessa na linha ali da bem em cima da linha vertical e aí eu posso localizar outros pontos também né se eu for localizar por exemplo esse ponto preto aqui ó que tá sobre a linha né vertical aqui que número que tá ali é o 3 então na na vertical é o 3 mas e na horizontal qual é o número que a gente olha pra baixo e encontra lá olha aqui é o 3 né vocês estão enxergando aí a senhora vai puxar mais pro lado aqui ó o 3 estão vendo então o 3 está nessa linha vertical e na horizontal qual é o número que ele está pegando aqui em cima isso o 0 então o 0 também tem parte aqui na nossa coordenada ele vai começar ó na linha horizontal 0 e depois na linha vertical o 3 então vamos anotar a coordenada 0 primeiro porque primeiro é a linha né lembra que a professora falou a linha horizontal e depois 3 que na linha vertical então aqui esse ponto é o ponto 0 e 3 ok entenderam isso ótimo muito bem então se a gente entendeu isso a gente está pronto agora para fazer um jogo isso mesmo um jogo então a professora vai pôr aqui agora na nossa mesa um tabuleiro mas antes de eu colocar o tabuleiro vamos ver a regra desse jogo nós vamos pôr lá na aí pra vocês na telinha a regra de como que a gente trabalha com esse jogo combinado? então vamos lá então o nome do jogo é um nome assim até em inglês olha que diferente ali vocês estão agora aprendendo inglês né que a professora soube aqui na televisão então a gente vai usar o nome desse jogo é My Little Robot isso mesmo My Little Robot significa o que? meu pequeno robô na tradução em português então a gente vai trabalhar com essa ideia de um robozinho um robozinho que vai andar por esse tabuleiro que está aparecendo ao lado de vocês aí vocês estão observando? então o jogo consiste no seu tabuleiro nos dois dois, três ou mais robozinhos e também algumas cartinhas algumas cartinhas com alguns com alguns comandos esses comandos vão nos levar até um determinado ponto vamos ver a regra agora? vai aparecer pra vocês a regra então no jogo My Little Robot nós temos lá primeiro posicionar o seu robozinho no ponto zero zero do plano cartesiano cada um na sua vez claro né se você vai estar jogando em dupla com o amiguinho cada um vai na sua vez jogar vai colocar o seu robozinho na sua vez pegar a ficha com o comando de movimento dado por pares numéricos ordenados em sequência depois movimenta o robozinho ponto a ponto até dentro do plano até você chegar no último ponto da sequência de comandos né ali na sequência dos movimentos verificar em que ponto chegou e o que encontrou nesse ponto reconhecer o objeto recolher o objeto encontrado que tem certo valor anotar para si esse valor para que ao final vejamos quem fez ao total maior pontuação e depois a gente vai posicionar de novo o nosso robozinho né no ponto zero zero para que a gente possa fazer a continuidade do nosso jogo depois de cinco rodadas vence aquele que tiver maior ponto na hora da nossa do nosso total de jogadas de rodadas né vamos lá muito bem então isso essas regras são as regras do nosso jogo aqui a professora inventou esse jogo para a nossa aula de hoje para a gente mexer com a nossa cabecinha e fazer a localização dos pontos aqui no plano cartesiano tá uma maneira divertida de a gente aprender também a fazer a localização dentro do plano cartesiano com pares ordenados pares numéricos beleza então tá aqui ó o nosso tabuleiro né nós estamos com ele nós temos aqui os dois robozinhos que vão brincar com a gente e as pecinhas coloridas que vão servir ali para a gente colocar né dentro da nossa malha né do nosso plano cartesiano cada cor que a gente tem aqui ó cada cor de pecinha vale tem um valor né então a preta 5 a verde é 3 a roxa vale 1 a amarela vale 2 a azul vale 6 e a laranja vale 4 ok então essas peças a gente vai usar dentro do nosso tabuleiro mas professora eu não tenho essas peças aí na minha casa então não consigo brincar não consegue você pode pôr qualquer outra pecinha aqui dentro você pode pôr carrinhos pequenininhos pode pôr até grãozinho de feijão grãozinho de milho ou tampinhas bem pequenininhas de garrafa também dá para você fazer aqui a nossa movimentação não precisa ser exatamente o que a professora colocou aqui você coloca os objetos desenhados e dá um valor para eles esse valor é o valor de cada um deles ok e daí depois na nossa sequência a gente vai estar trabalhando com o valor aqui das pecinhas para a gente reconhecer o total daí na sequência ok combinado então tá o robozinho é o robozinho um e o robozinho dois a gente vai começar aí com um deles vamos começar com o nosso robozinho pequenininho lá vamos pegar primeiro aqui uma cartinha que eu esqueci de falar para vocês a cartinha tem os comandos eu tenho que sair do ponto 00 e eu tenho que percorrer todos esses outros pontos que estão ali até chegar em algum lugar mas antes da gente pegar a cartinha a gente tem que posicionar né professora se a gente não colocar não posicionar a gente não vai conseguir achar nada aqui dentro então vamos pôr lá o preto nós vamos colocar o preto aqui vamos colocar o verde deixa eu pensar o verde vai aqui o roxo vamos ver onde que vai o roxo o roxo a professora vai colocar ele aqui muito bem o amarelo vamos colocar ele aqui o azul deixa eu ver onde que eu vou colocar o azul o azul vai ficar aqui muito bem e o laranja o laranja vamos colocar o laranja um pouquinho mais longe vamos colocar o laranja aqui ótimo muito bem então eu já posicionei os meus os meus pontos os pontos coloridos aqui está o valor de cada um deles que vocês estão observando deixa a professora só arrumar aqui direitinho para não ficar a gente visualizar os pontos depois para ficar melhor de visualizar aqui nós temos o segundo robozinho que vai depois brincar primeiro nós vamos brincar com esse aqui vamos pegar aqui a nossa primeira o nosso primeiro comando o nosso primeiro comando diz lá saia de 00 e desloque-se na sequência para então vamos lá 00 é aqui 00 é bem na origem bem no cantinho aqui onde está o número 0 é 0 na vertical na vertical e 0 na horizontal então 00 é aqui vamos para onde professora nós vamos para 01 então olhem lá na nossa cartinha 01 então 01 0 na linha porque primeiro é o número da linha lembram lá na linha horizontal e o 1 é na linha vertical vertical para cá então 01 fica onde? fica aqui 01 agora 02 02 para cá agora depois 03 03 04 05 06 06 olá agora 1 e 6 1 na linha primeiro é a linha horizontal 1 e 6 para cá o 2 e 6 o 2 está aqui o 6 já estamos aqui 2 e 6 3 e 6 3 6 depois depois 4 e 6 depois 5 e 6 depois 6 e 6 e por último 7 e 6 olha lá onde é que o nosso robozinho chegou? chegou no ponto azul muito bem e o ponto azul vale quanto? 6 pontos agora vamos para o outro pegar a nossa outra cartinha para o nosso outro robozinho a professora vai fazer aqui uma jogada com cada um dos robozinhos mas você em casa depois pode fazer com mais se você quiser esse jogo vai estar lá disponível no blog da professora é só imprimir e jogar então agora nós vamos sair com o nosso segundo robozinho vamos ver a cartinha aqui do comando então nós estamos pedindo para a gente sair do 00 e seguir todos esses comandos que estão aqui então vamos lá 00 aí vai para 01 01 para cima depois 1 e 1 1 e 1 para o lado 1 primeiro depois 1 2 e 1 2 e 1 3 e 1 3 e 1 sempre o primeiro é da linha horizontal 3 e 2 sobe 3 primeiro 2 depois 3 e 3 agora é 4 e 3 4 primeiro 3 depois para o lado 4 e 3 5 e 3 5 e 3 6 e 3 6 e 3 7 e 3 7 e 3 7 e 4 7 e 4 agora vai para onde 7 e 4 para cima para cima 7 e 4 depois 8 e 4 8 para o lado porque 8 é o primeiro 4 nós já estamos no 4 9 e 4 9 aqui 4 nós já estamos na linha do 4 9 e 5 para cima 9 e 5 depois 10 e 5 10 e 5 e depois 10 e 6 10 e 6 opa nossa derrubei tudo aqui agora vamos de novo vamos colocar aqui 10 e 6 aonde que a gente chegou? a gente chegou no laranja muito bem quanto vale o laranja? 4 pontos quem venceu a nossa primeira rodada aqui? foi o robôzinho laranja ou o robôzinho azul? olha que interessante eles trocaram de cor tá vendo? o laranja ficou na pecinha azul e o robôzinho azul ficou na pecinha laranja mas quem ganhou aqui? o robôzinho que está sobre o azul ou o robôzinho que está sobre o laranja? foi o azul porque o azul fez maior pontuação muito bem então vejam crianças esse jogo o My Little Robot ele é um jogo que você pode brincar em casa fazendo várias jogadas e não se esqueça é um jogo divertido para aprender a ler e localizar os pontos na malha dentro aqui do primeiro quadrante nessa malha quadriculada dentro do primeiro quadrante com par ordenado de números bem, nós brincamos jogamos mas agora a gente vai fazer um breve uma breve problematização vamos acompanhar aí na telinha que é a professora? lá em uma jogada do jogo My Little Robot Marcos pegou a seguinte ficha de comando saia de 00 desloque-se na sequência para 1011 12 13 14 24 3444 observando o tabuleiro traça o trajeto dado pelo comando e diga que objeto Marcos encontrou ao final olha o trajeto já está ali posto pela professora observar o trajeto que está em azul aí vamos ver qual é a posição que ele encontrou o último objeto qual o objeto que ele encontrou? isso relógio qual é a posição do relógio? vamos observar isso vamos ver se você acertou? 4 e 4 ótimo em uma das fichas de comando do jogo o robôzinho de Marcos chegou no carrinho azul qual foi o último ponto dado para esse comando? olha o carrinho azul onde o carrinho azul está? 8 e 2 vamos ver se você acertou? 8 e 2 e depois o último problema está lá o robôzinho de Marcos em uma última rodada do jogo está na posição 9 e 5 e vai encontrar um dos objetos na sua coordenada final que objeto o robôzinho achará sabendo que esse está bem próximo dele? qual é a coordenada desse objeto? olha nós estamos na resposta ali já qual é o objeto que está do ladinho do robôzinho? a bola isso mesmo e qual é a posição da bola? 10 e 5 isso mesmo muito bem então a gente acabou de fazer aí um exercício fazendo a localização da problematização do jogo que a gente brincou aqui na mesa com a professora e agora a professora vai observar com vocês vendo aí no resumo de toda a nossa aula vamos lá com a professora na telinha de novo então nós aprendemos a localizar os pontos ali no plano cartesiano e nós aprendemos que esses pontos são dados por pares numéricos de números que um começa o que começa no registro que a gente começa é nos números que estão no eixo horizontal e o segundo número do eixo vertical e daí no encontro dos dois números a gente tem a posição ok? compreendido isso? muito bem e tudo isso foi pra gente chegar no nosso objetivo que era qual mesmo? identificar coordenadas cartesianas como pares numéricos ordenados que são apresentados por meio de pontos do plano cartesiano e a tarefa que a professora deixou pra vocês poderem fazer ficar bem forte nessa questão da localização é observe a representação ali no plano cartesiano de um trajeto que Marcos fez até a sua casa apresenta a sequência de pontos por onde ele passou até chegar na casa dele a professora já começou agora você continua olha ali a professora eu já comecei 1 e 5 2 e 5 e agora qual que é o próximo que ele vai andar? e depois e depois e depois até chegar na sua casa então vocês vão colocar os pares ordenados para registrar esse trajeto lembre primeiro vem o das a coordenada que está sobre o eixo no eixo horizontal que é a abscissa depois você pega a coordenada do eixo vertical que é a gente chama ali de ordenada ok? e a professora deixou um recadinho aí para vocês dizendo que vocês não desistam não deixem o medo de errar travar vocês pode fazer e se a gente errar a gente vai lá apaga e arruma que não tem problema nenhum ok? e para terminar nossa aula um recadinho da professora para você vamos ver aí? se cuida ok? então fiquem fiquem bem se cuidem não não se aglomerem não peguem na mãozinha das pessoas cumprimenta lá com o cotovelo e nós vamos continuar a nossa aula na próxima aula ok? um beijo e até lá tchau